Um mundo africado Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor A festa de música Que começa, que começa Um mundo feito de amor Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor A festa de música Que começa, que começa Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Com o seu calor Com o seu calor Com o seu calor Com o seu calor